Música Mil novecentos e noventa e nove Tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu não esqueço o que ele falou Amo tanto o que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Música Vamos seguir com fé Tudo que ensinou Jesus de Nazaré Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Jesus de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sobre o símbolo de sua cruz E eu não esqueço o que ele falou Amo tanto o que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente De cultivar o amor Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Jesus de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Tudo que ensinou Jesus de Nazaré Ele era rei E foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Jesus de Nazaré Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Jesus de Nazaré Irmão, vamos seguir com fé Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré